Salve, salve família! Firmeza, mais um vídeozão galera! Saiu aí a nova atualização do Carro Socado do Brasil 2, hein? Essa atualização aqui veio muito insana. Primeiramente aqui, mano, deixa o like no vídeo aí, família. Se você quer aparecer no próximo vídeo aí, comenta aí o Williagames100k pra tá aparecendo o seu salve aí no próximo vídeo, tá? Tem que me seguir no meu Instagram, comentar o Williagames100k, tá? E compartilhar o canal com os amigos aí, mano, pra nós tá chegando a meta aí, tão sonhada de 100 mil inscritos, hein? Conto com a ajuda de todos vocês. Cara, essa atualização aqui do jogo tá meio chave demais, o Williagames100k, eu quero baixar o jogo. Você já encontrar esse jogo aqui, tá no site do canal, tá? Passe no site do canal aí, que você já tá baixando o jogo bem tranquilo, hein? Mano, tá com esse palhozinho aqui, ó. Ó pra esse palhozão, né? Chave, eu já coloquei um som no palhozinho. Vamos entrar aqui no palho. Vem com esse novo carro aqui, que foi o palho, mano. Vem nova modificação no mapa, velho. Cadê? Porque esse jogo, antes, mano, tava travando demais no meu celular, velho. Tava gravando um motovlog nesse jogo. Vem com isso aí, é um jogo 2 em 1. Williag, como é assim um jogo 2 em 1, mano? É de carro rebaixado e motos brasileira. Tem várias motos nesse jogo, ó. Vamos sair aqui com o nosso palho. Olha só. Vamos vir aqui na opção de abrir o porta-mala. Abre o porta-mala, abre as portas. Atenção. Abri as quatro portas. Esse palho aqui tá rebaixado. Vamos mudar aqui a câmera. Olha a camerazinha, a primeira pessoa, como tá a chave, ó. Tem essa outra câmera aqui, ó. Cadê a câmera desse que você ficar passando assim pra movimentar o carro, mano? Cadê, cadê, cadê? Ah, essa câmera aqui é bem insana, ó. Dá atenção nessa câmera como é top, ó. Vamos fechar aqui as portas do carro, velho. Só que tá com um bugzinho na câmera ainda, ó. Tá vendo? A câmera ficou doida, ó. Calma aí. Deixa eu ajeitar aqui a câmera de novo. Tá com esse bug, mano. A câmera tá meio doida ainda, ó. Dá atenção num palho que não tá a chave. Rebaixei ele. Eu coloquei um somzera. Chavão, hein. Vamos sair aqui com ele. Olha o somzera, hein. Quatro alto-falantes. Dois de quinze baixo, mano. E dois de doze em cima, hein. Aqui é o som de competição, hein. Nem se vocês podem ver que não tem alto-falante. Não tem twig, não tem corneta, né. É só alto-falante mesmo de competição. Aqui é a loja de som, ó. Você vem aqui. Vamos mostrar aqui todo o som que tem no jogo, velho. Tem várias opções de caixa. Tem a caixa número um, que é essa aqui, ó. Que eu tô usando. A número dois é diferente. A número três é bem chave, hein. Número quatro. Vamos ver aqui pra número cinco. Número seis. Número sete. E tem a número oito, mano. A número nove já é sem caixa, tá. Vamos deixar aqui com a número quatro, mano. Não, a número três é mais top. Vamos deixar com a número três. Pronto. Vamos sair aqui. Vamos lá na oficina. E vou apresentar pra vocês o mapa do jogo. Como tá bem insano, hein. Vamos sair aqui com o nosso Palio. Vamos fechar esse porta-mala aqui, ó. Pronto. Fechou o porta-mala. Olha que não ficou insano, hein, mano. Deixa o like no vídeo aí. Vamos botar a meta aqui, mano. De mil e dez likes nesse vídeo, tá. Mil e dez likes, mano. É bem pouco, hein. Vocês conseguem. Mil e dez likes nesse vídeo aqui. Carinho, meu dedo, um like com vontade mesmo, hein. Dando um rolezinho de Palio. Aquele rolezão chavão, hein. Simbora, hein. Vamos acelerar forte mesmo. Ó. Aí até um driftzinho. Calma aí pra não estragar a suspensão do carro, hein. Jogar de lado na lombada, ó. Tá bem baixinho, ó. Ixa, mano. Cravou na lombada, hein. Aí você vem aqui, ó. Aumenta um pouquinho a suspensão traseira. Passa. E rebaixa de novo, ó. Ali você já pega chegando pra favela, ó. Só que eu peguei as motos aqui, mano. O jogo ficou travando demais com a moto, tá. Eu quero voltar a gravar motovlog nesse jogo aqui com as motos, tá. Vocês estão gostando demais do vídeo real aqui nesse jogo, véi. Galera, tá pensando nesse paliozinho como tá lindo. Olha, rodona, ó. Tá baixo demais, hein. Sonzinha batendo certo. O personagem ali tirando um homem, ó. Olha que personagem, mano. Personagem com a cara de marrenta, hein. Caramba de playboy, hein. Bora pro rolê, bora pro rolê. Vamos entrar aqui na favela. Na versão anterior, mano. Já tinha essa favela, tá. Mas veio aqui com a nova modificação, mano. Nela, veio mais otimizada. Porque tava travando demais, mano. Você entrava aqui... Pra quem tem um celularzinho fraco que comeu, mano. De 2GB de RAM. Ficava travando demais. Ficava dando muito aquela reação no jogo, véi. Aí veio com a nova modificação, mano. Otimizou mais na favela. O mapa do jogo totalmente automizada. Aí vocês podem ver que não tá travando a gameplay, né. Vamos pegar aqui pela quebrada. Quebrada mil graus, hein. Tem umas árvores aqui no meio da rua. Ali na frente tem uma borrachariazinha, ó. Seu carro acabar furando o pneu. Ó, dá dano umas travadinhas aqui, tá vendo? Tá dando umas travadinhas. Tem parte que dá dano umas travadinhas, ó. Tem esse buracão aqui no meio da rua. Opa! Errei aqui, bateu no pé de coqueiro, fui. Eita! O pai, o cachorro aqui, ó. Tem uma parte que tá dando umas travadinhas, hein. Vamos sair aqui dessa favela logo. Na favela ficou travando demais, hein. Vamos sair por aqui da favela, ó. Botou uma rezona cabulosa. E acelera, hein. Comenta aí pra vocês que eu faço um vídeo mostrando suas motos, tá, mano. Nossa, vai ficar chato, né, fazendo um vídeo mostrando suas motos. Vou mostrar as motos aqui no finalzinho do vídeo, tá. Vamos pegar por aqui, ó. Chegamos aqui no posto, é o seguinte, cara. Vou sair aqui do jogo. Vou lá no menu mostrar pra vocês todos os carros que tem. E todas as motos que tem, tá, favela? Tem vários carros e tem várias motos. Aqui tô no menu, mano. Aqui tem motos, tem carro e tem carro especiais. Vamos aqui mostrar as motos logo, véi. Vamos iniciar mostrando as motos. Primeira moto, a XJ6, tenebrosa. Tem essa Falco aqui, 400. Tem essa aqui que é a Fan 160. A Ronit. Ronitão 2014, mano. Tem a Ronit 2010, chavosa. Tem a Pop 110. Não, a Pop 100. BMW S1000. XJ6. E a XRE300. A XRE300 aqui, ó. É 2014, ó. Tem duas XJ6, tá vendo? A XRE300, ó. 2016, o ano dela aqui, ó. Tem a XT660, chavosa. Tem a CB1000. E tem... Acabou as motos. Acabou. Vocês viram que tem várias motos, mano. Agora vamos voltar aqui. Vamos em carros. Vamos aqui nos carros normais. E vou mostrar os carros especiais. Tem esse Camaro. Tem esse Golzinho aqui, G3. Tem esse Golf aqui, ó. Tem essa Saveiro Sanf, muito chave. Uno. Saveiro Cross. Gol G5. Celta. E o Camaro. Vamos voltar aqui. Vamos em carros especiais. Carros especiais. Tem uns carrinhos chave. Gol quadrado. Essa aqui é uma Montana. Essa aqui é uma Paraty Sanf, mano. 1.6. É 1.8. Saveiro Cross. Se não me engano, é G6 a G7, mano. Essa aqui é uma Hilux. Esse carro aqui, eu esqueci o nome dele, mano. Não sei se é um estilo aí. Que carro é? Esqueci o nome desse carro aqui. Deixa no comentário do vídeo, tá? Se é um estilo, mano. Aqui é o novo carro. Vou botar aqui, ó. Vamos selecionar uma moto aqui. Família, peguei a XJ6. Você pode ver que buga, mano. Tá bugando que você tá pegando as motos. Olha como ficou tudo escuro, ó. Olha o mapa do jogo ficou escuro. Tá dando as crachadas, hein. Vamos montar aqui na moto. Montei na moto. Na moto, você pode ver aqui. Veio com retrovisor Rizoma. Antes não tinha isso, tá? Aqui você coloca a câmera no motovlog, ó. Ficou normal a textura do jogo, tá vendo? Vamos lá na oficina tentar trocar a cor da XJ6. Aqui tem um personagem de braço e tem um personagem de motovlog. Vamos deixar com o motovlog. Vamos desativar a sombra pra melhorar mais um pouquinho. Vamos fechar a aba. Olha a XJ6, que louco, ó. XJ1, hein. Vamos na oficina ali dar uma modificada nela. Ver se tem como trocar a cor dela. Ver se tem como trocar também a cor da roda. Se eu não engano, tem como trocar a sua cor da moto, tá? A acelera o XJ, hein. Vamos pegar aqui pela quebrada com a XJ6. Essa quebrada aqui, essa entrada aqui é nova, tá? Antes não tinha, não. Pegando na quebrada da XJ6, hein. XJ6 SP. Tá com ronco mais ou menos 96% de realismo, tá, mano? Não dá aquele ronco 100% realista. Eita, mano. Caí na roda sem saída, foi. Ixi, mano, quem não coloca a câmera assim, vai ficar bugado. Tem que colocar a câmera do motovlog mesmo, tá? Vamos ver aqui pra mudar a pintura da moto. Vamos colocar a XJ6 SP. Na cor... Azul, né? Não, deixa vermelha mesmo, mano. Vermelha é vermelha, né? XJ6 azul. Vermelha é linda, hein. Saí. Câmera do motovlog logo. Calma aí. Foi demais. Galera, é o seguinte, mano. Vou deixar esse vídeozão por aqui, tá? Se for novo no canal aí, mano. Se inscreva aí, tá? Venha fazer parte do canal mais diferenciado do YouTube. Que todos os dias sai dois vídeos no canal. Sai vídeo meio-dia. E sai vídeo sete horas da noite, tá, família? Ó o XJ6 na quebrada. Ó o grau. Se não exagerar o vídeo sem dar um grau. Vamos mexer aqui nos gráficos de novo. Vamos colocar aqui motovlogger. Pronto. Colocar o personagem de motovlogger. Fica mais melhor pra nós jogar. Ó o XJ6 na quebrada berrando, ó. Passar no buraco aqui. Tem que passar de boa. Pra não estourar. A suspensão da XJ6, hein. XJ1 na quebrada, hein. Daquele modelo. Vou deixar o exão por aqui, tá? E já vou gravar um motovlog pra lá. Essa semana pra vocês aqui no XJ6, tá, mano? Tamo junto. Falou, valeu, fui! E aí